Fala moçada bonita, aqui do ED Tutoriais, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e eu fico muito feliz em servir você, né, de alguma forma. É muito bom, a gente tá vivendo no dia a dia, sim, vivendo a vida da gente, é ótimo, mas viver e ajudar o próximo é uma parada, sim, que não tem explicação, cara. Então, quando você ajuda alguém, cara, o mundo espiritual se move pra te ajudar a ajudar as pessoas também. Então, na moral, na moral mesmo, isso é muito bom. Que Deus abençoe você, tá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E olha, teve alguns alunos meus lá dos cursos e algumas pessoas também aqui no YouTube e clientes também, ED Tutoriais, que ficaram com algumas dúvidas dentro do contact. Então eu decidi gravar alguns vídeos, sim, solucionando alguns problemas aí da galera, tá, a respeito do contact. E nesse vídeo aqui é falar sobre um problema que o pessoal tá tendo com o keyboard ali, do teclado, né, o tecladinho do contact, que às vezes aparece a cor, que no caso é mapa, né, que você tem a direção do que vai tocar ali, e do nada ele some. E eu vou mostrar o porquê que acontece isso e como solucionar isso aí. Como você abrir, fazer com que o tecladinho apareça ali embaixo, e também habilitar as cores dele, que te ajuda muito a ter o mapeamento, beleza? Mas antes, gente, ó, teve alguns vídeos aí que eu fiz umas perguntas pra galera e tal, pro pessoal comentar e participar aqui dos vídeos, né, e eu quero ler alguns comentários aqui com você, tá? Vamos lá, vamos lá pra tela e eu vou ler aqui com vocês. Eu fiz uma pergunta pro pessoal, falei, gente, qual é o software que você usa e tal? Eu acho que quem acompanhou o vídeo aí do canal tá ligado que eu fiz essa pergunta, né? E vamos ver o que o pessoal falou ali. Vamos nessa? Então, o Semeara, né, eu tô lendo o nome do canal, tá? O Semeara disse assim, Cara, é o sobrenome do cara, Rodrigo Semeara. São Paulo falou que usa o Ableton Live e o Hip. Beijão, negão. Bom, agora é o Joca Bay. Já passei por Ableton Live, Studio One, Hip, Cakewalk, eita, tá usou, hein, fi? E parei no FL Studio, né? Não tem dá o melhor no universo ainda. Tamo junto, Joca? É nóis. Vamos lá. Top Studio, Lagoa Vermelha. Beijo pra todo mundo aí do Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, né? Uso o Cubase 10, amigo. Parabéns pelo conteúdo. O Marcos Lívio de Lima disse assim, Uso o Hip, sou de Guarujá, São Paulo. Beijão pra Guarujá e pro Marcos também. Tamo junto, negão. Te sigo no canal e também já comprei baterias, baixo. Abraço. Samurai Teclas. Olha o nome do cara aí. Beleza, Éder. Uso o Hip e o Cubase 10. Acompanho você desde o primeiro canal. O canal que caiu. Samurai, tamo junto. O Ninho Silva disse, Fala, meu amigo. Risos. Ninho Silva de São Paulo. Uso o Sonar. Pra mim o melhor. Desde o Pro Audio 9 até última versão. Faz tempo. Grande abraço, Ninho. Tamo junto e misturado, tá? Abração pra vocês, toda São Paulo. E o Rafael Chocolate Bass disse, Uso o Hip. Sou o Rafael Chocolate Bass de Porto Velho, Rondônia. Abração, negão. Tamo junto. Deus abençoe você e sua família sempre aí. Piper JS disse, Piper, Rio de Janeiro, Cakewalk. É Piper o meu que fala? Eu acho que sim, né? Ele deu um ponto aqui e falou, Cakewalk em função de indicação de amigos e curso. Feito no Home Studio. Flamengo, Rio de Janeiro. Abração pra toda Flamengo, Rio de Janeiro e pro Piper também. O Charles Pimentel disse assim, ó. São Paulo, eu uso o FL Studio. Abração, Charles. É nóis. Deus abençoe você. De verdade. Toda a galera que tá participando. Participe você também, tá? Comente aí na descrição desse vídeo, nos comentários desse vídeo. Deixa seu comentário mesmo. Fala de qual a forma que nós te ajudamos. Fala qual o software que você usa. Se você usa algum software diferente. Comenta. Comenta aí sim e por que também que você usa esse software, tá? Tamo junto. Participe também. Você aqui, tá? Então vamos lá, gente. Tiveram algum pessoal que abriu o contact? Eu quero logo de cara... Tem gente que abre o contact? Eu quero falar o seguinte. Tem gente que abre o contact e fala, caramba, não vê nada de biblioteca, nada do tipo. E fala, nossa, não veio com nada. Porque veio, por exemplo, o meu aqui lotado de biblioteca, essa coisa toda. E fala, nossa, cadê as bibliotecas que todo mundo tem e tal. Gente, você tem que adicionar a biblioteca, né? Se você não tem biblioteca, você tem que baixar a biblioteca e adicionar. Tá? Porque realmente não vai ter nada. O contact é só um software onde você vai usar as bibliotecas ou o instrumento solo dentro dele. Mas o problema aqui é outro. Pessoal abre e não acha o tecladinho aqui, ó. Pra você habilitar ele, você vem aqui, tá? Em Key Burr, tá vendo? Ou você vai no seu teclado e dá um F3, que ele vai aparecer lá embaixo. Só que depois que eles conseguem fazer isso aqui, tem muita gente que abre um instrumento e fala, Ed, uai, mas quando eu abro meu instrumento aqui, ele não tá com aquela tecla colorida e tal. Eu vou mostrar o que pode estar acontecendo com você. Fique tranquilo. Você precisa do mapa pra poder tocar aqui mesmo. Eu vou mostrar. Tá vindo aqui, ó, essa catraquinha? Clica nela, tá? E vai abrir aqui pra você. Possivelmente vai estar em algum outro lugar. Olha aqui, tem um mapa de funções aqui. Pode estar em qualquer lugar. E você vai ter que entrar nessa área aqui, ó. Interface. Ou interface. Tá vendo? Clica nela. Pode estar acontecendo com você o seguinte. Essa opção aqui, ó, ela tá desabilitada. Ou você desabilitou por malinesa, né? Porque a gente realmente mexe muito nas coisas. Realmente quando algum software é novo, quem sai clicando, sai mexendo, sai tentando selecionar os problemas e acaba fazendo alguma coisa errada, tipo isso aqui. Então você habilitando isso aqui, automaticamente, ó lá embaixo. Você dá um close e ele vai aparecer as cores aqui embaixo. Simples assim. Ou, se caso, né, não apareceu ainda, você só reinicia ele. Reiniciar é fechar e abrir de novo, tá? Pra que ele reconheça as configurações que você acabou de fazer. E aí depois você abriu assim, pronto. Seu contact tá com o tecladinho aparecendo e colorido com o mapa das teclas, tá? Beijo no coração, gente. Espero que tenha sido útil pra você aqui. Que Deus abençoe você e sua família sempre, tá? Comenta aí se te ajudei. Deixa seu like também. Se inscreva no canal. E qual a dúvida que você tem do contacto? O que você queria... O que que tá tendo... Não, qual o problema que você tá tendo aí com o contacto? É isso. Eu quero te ajudar a resolver isso, tá? Comenta aí. Rapaz, tô tendo esse problema aqui, Ed. Como é que eu faço? Comenta aí, tá? Que eu vou te ajudar. A gente vai ler, vai ver qual é o problema seu e vai tentar solucionar, te ajudar, né? Beijo no coração. Fique com Deus. Fui! Fique com Deus.